Música Boa noite meu irmão e minha irmã Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo Seja sobre sua vida neste dia É com muita alegria e também é um privilégio para nós Estarmos mais uma vez reunidos na casa de Deus Para cultuar o nome dele Pois ele é digno, ele é merecedor De toda a honra, de toda a coração e de toda a glória Eu quero neste momento saudável você que está conosco Por voando a Deus, ainda que ele na sua casa Que o Senhor Jesus possa alcançá-lo aí neste lugar Que a presença do Senhor possa encontrá-lo aí Possa abraçá-lo e envolver você e sua família E que nós possamos nesta noite Nos render, nos entregarmos em adoração Ao nome do nosso Deus Pois ele é digno, pois ele é merecedor Eu quero convidar você a ver a sua vida comigo No salmo de número 148 Salmo 148 Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14 O salmo de número 148 O salmo de número 148 A louvar que vem do Senhor Ao nome do nosso Deus De novo ser que nós estaremos orando E também louvando e adorando Ao nome do nosso Senhor Salmo 148 O versículo 21 a 14 Diz assim a palavra do nosso Deus Louvado que seja o Senhor Louvado que seja o Senhor Pois Ele ordenou que elas vieram a existir, Ele as pôs em seu lugar para todo o Senhor, o seu decreto jamais será revogado. Louvem o Senhor desde a terra, vocês criaturas das profundezas do oceano, fogo e granizo, neve e nua, ventos e piscuosos que o obedecem, montanhas e colinas, árvores sutíferas e cegos, animais selvagens e domésticos, seres que nasceram e os que voam, reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra, amazes e moças, dovos e crianças, louvem todos os nomes do Senhor, pois exaltado é o seu nome, Sua glória está acima da terra e dos céus, Ele deu força ao seu povo e honra aos seus fiéis, o povo de Israel que tenha chegado, louvado seja o nome do Senhor. Fecha o nome do convite, para que toda a criação, para que todos os seres viventes, louvem, se prosperem e adorem o nome do Deus criador dos céus e da terra, do Deus soberano, do Deus o maravilhoso que você tem, e eu quero te convidar contando com essa coisa, a ir na sua casa, a fechar os seus olhos, a dobrar os seus joelhos, se assim vocês sentirem, que puderem fazer, mas juntos, nós clamarmos a Deus, entregando a Ele este grupo, entregando a Ele esta noite, de cada coração, de novo, e com as mãos, para que a presença dele, se manifeste em nossas casas, em nossas igrejas, em nome de Jesus, vamos juntos, orar ao Senhor, e declarar a sua grandeza, seu poder, em nome de Jesus. orar ao Senhor, oremos a Deus este grupo. Pai, nós falamos o que é o nome. Pai, nós oramos ao Senhor, pois cremos que Tu és o Deus criador dos céus e da terra. Nós cremos que o Senhor é o Deus vivo, é o Deus que tem todo o poder, é o Deus que reina, que é soberano, que está sentado no truco de glória, e o Senhor, Pai, está com os Seus olhos atentos sobre nós, sobre nossas vidas, e o Senhor nos convida, Pai, para louvar-nos, para bendicermos, para exaltar o Teu nome, pois o Senhor é merecedor, pois o Senhor é digno, pois o Senhor é grande, pois não há outro Deus como o Senhor, não há nada e nem ninguém que se compare a Ti. E dessa noite, nós nos reunimos, Pai, nós unimos a nossa fé, nós unimos, Senhor, a nossa motivação, a nossa esperança, as nossas podes, e louvamos, bendicemos, clamamos ao Senhor, pois o Senhor é o Deus e a nossa salvação, pois o Senhor é a nossa voz, pois o Senhor é o nosso Deus, é a Pente em Tentos Cristos, e nós, nessa noite, voltamos no nosso coração, inclinamos o nosso coração, clamamos ao Senhor, entregando as nossas vidas, agradecendo o Senhor, porque o Senhor é, porque o Senhor tem feito, Pai, e certamente, porque o Senhor ainda fará, quando o Senhor é o Deus Cristo, quando o Senhor é o Deus poderoso, nós temos, que o Senhor continua a agir, que o Seu poder não está contido, e nem mesmo limitado, enche-nos com a Tua presença, enche-nos, Senhor, com a Tua graça, enche-nos, Senhor, com a Tua glória, manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta, Senhor, a função, em nossas vidas, em nossos lares, em nome de Jesus, que possamos, Deus, prestar ao Senhor, um culto vivo, um culto de adoração, que eu vou ao Teu nome, assim como o Senhor oferece, é de Deus, e assim como a Tua palavra, que o Senhor nos orienta, nós oramos, entreguemos com as Tuas mãos, que o Pai, se voa essa noite, nos dirige, nos conférito, e fala conosco, é o nosso perigo que vai acontecer, Pai, que eu tenho novos dias, Amém, Amém. Glória a Deus, e o Pai, ao nome do nosso Deus, eu quero desmantar, nesse momento, eu vou ao louvar-nos a Deus, a bem-dezer, a Deus, e a Deus, e a Deus, todas as coisas, que tem cuidado de nós, faça o Seu redor, bem o Seu redor, que você tenha orado a sua vida, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós cumprimentamos todos os irmãos, que estão assistindo, neste momento, e nós te convidamos, como o pastor já disse, como o salvo que leu aqui, nos convida, então nós te convidamos novamente, adorar ao Senhor, adorar aquele que é nosso Pai, aquele que é o único divino, de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória, e que nós possamos, não somente adorar, mas declarar, que a vontade dele, seja feita nas nossas vidas, em todos os momentos, em tudo e tudo, que nós colocamos no nosso coração, em tudo e tudo, que nós almejamos, que seja feita a vontade do Senhor, Amém. Santo, 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 Senhor, nós perduramos os quadros, exaltamos o Deus, Senhor, amém. 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 Que nós possamos a cada dia enriqueir as nossas mãos em adoração ao nome do nosso Deus. Que nós possamos a cada dia enriqueir o Senhor. Amém. E nesse último cântico nós vamos declarar que perto do Senhor nós queremos estar. Um lugar mais perto, um lugar melhor onde nós podemos alvejar este cada dia. Eu trouxe paz aos pés do Senhor em adoração ao nome do Senhor. Que nós possamos desejar isso. Que independente daquilo que nós temos passado, nós possamos sempre adorar o Senhor. Tão importante a circunstância. Amém. 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 Junto aos teus pés Pois prazer é maior Que me entende a mim Que me entende a mim Que me entende a mim Mas ainda é convencer Se compara o meu Eu sou a perfeição 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 Pois prazer Que me entende a mim Eu sou a perfeição 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 Sou a vida de mim Sou a vida de mim Deus me abençoe Deus me abençoe Deus me abençoe Deus me abençoe A vida de Deus Nós possamos adorar somente a Ti Porque somente o Senhor é santo Somente o Senhor é Deus Somente o Senhor é contigo De todo o amor De toda a glória De toda a glória Que nós nos reunimos Aqui Ou nos nossos lares Ou nos nossos reunimos É o coração do Teu Santo E sobre a glória Que o Senhor meu Deus Vença diante do Teu trono de graça O nosso orgulho E a nossa glória santa Que Ele tenha sido agradável E o Tio Pai Que Ele chegue com a luz Suada E o Senhor Que eu te peço Te agradeço Em nome de Jesus Amém Amém Toda a glória seja a data Em nome do nosso Deus É esse Deus Que nós servimos É esse Deus Que nós louvamos Como nós cantamos aqui Em todas as circunstâncias Em todos os momentos Ele continua sendo Deus Ele continua sendo O nosso Deus Ele continua sendo A nossa força O nosso refúgio E é a esse Deus Que nós servimos E é a esse Deus Que nós vamos ouvir Nesta noite Através da Sua Palavra Eu quero convidar você Meu irmão e minha irmã Abrindo a sua Bíblia comigo Na Carta de Paulo Aos Colossenses No capítulo 1 Nós vamos ler o versículo De número 11 Carta de Paulo Aos Colossenses Capítulo 1 Versículo De número 11 Nós estamos Meditando Fazendo uma série De reflexões Sobre esta Carta E hoje Mais uma vez Nós vamos meditar Um pouco daquilo Que Deus tem A nos dizer A nos ensinar Nesta Carta Em nome de Jesus Carta de Paulo Aos Colossenses Capítulo 1 Versículo De número 11 E diz assim A Palavra Do Nosso Deus Oramos também Para que sejam Fortalecidos Com o poder Glorioso de Deus Afim de que tenham Toda a perseverança E a paciência De que necessitam Amém? Feche os seus olhos Vamos falar com Deus Curve a sua cabeça Vamos pedir a Ele Que nos oriente Que abra a nossa mente Neste momento Que vamos meditar Na sua Palavra Afim de que Ele possa Falar, nos alimentar Que possamos ser Contridos Pela Palavra de Deus Nesta noite Mais uma vez Oremos Ao nome do nosso Deus Pai Nós te agradecemos Nós louvamos O teu nome Nós declaramos aqui Pai que tu és santo Que tu és poderoso Que nós queremos Louvar E agradecer O teu nome Em todas as circunstâncias Em todos os momentos E neste tempo Nós oramos ao Senhor Pedindo que a tua Palavra Que a tua Palavra Seja administrada Nos nossos corações Abra, Senhor A nossa mente Abra, Senhor O nosso coração Que possamos Ouvir a tua Palavra Que a semente plantada Lançada Deus, ela possa encontrar Nos nossos corações Terra verde Que ela possa crescer Que ela possa Codificar Que ela possa Nos transformar Para a glória Louvor e honra Do teu nome Fala, tu moço Através da tua Palavra Tira, Senhor Todo o impedimento Tira, Senhor Todo o tampão De ouvido espiritual Pai, que nós possamos Meu Pai Estar abertos Que a tua Palavra Venha, meu Pai Nos libertar Nos salvar Nos escondar Cada vez mais Até que possamos Deus, meu Pai Alcançar Meu Pai O caráter de Cristo Nas nossas vidas Em nome de Jesus Nós oramos E nós Te agradecemos Amém E amém Glória Ao nome do nosso Deus Em nosso último grupo Nós falamos Sobre a importância Da oração E nós aprendemos Que quando nós Oramos a Deus Pedindo que Ele Nos conceda As Suas bênçãos espirituais Que são contidas No versículo De número nove Nós somos Capacitados Por Deus Para viver Uma vida Que glorifique O Seu nome Que honra O Seu nome Naquela razão Nós aprendemos Em primeiro lugar Que através Dessas bênçãos Nós somos Capacitados A honrar O nome Do nosso Deus Em segundo lugar Nós aprendemos Que através Dessas bênçãos Nós somos Capacitados Para viver Uma vida Que agrada A Deus Em terceiro lugar Nós aprendemos Que através Dessas bênçãos Nós somos Capacitados Para frutificar Para dar Todo tipo De bom fruto Ao nosso Deus E em terceiro lugar Em quarto lugar Último lugar Nós aprendemos Que através Dessas bênçãos Nós somos Capacitados Para conhecer A Deus Cada Vez Mais Entretanto Nós sabemos Que viver Para a glória De Deus Não é algo Tão fácil Tão simples Como nós Gostaríamos Que fosse Há dificuldades Atercauses Do meio Do caminho E nessa enfrentada Muitos tropeçam Muitos caem Outros Ficam pelo caminho Pois tentam Realizar essa missão Com a força Dos seus próprios braços No entanto Vemos nas palavras De Paulo Que nós não podemos Viver Para a glória De Deus Se Deus Não For conosco Se Deus Não nos ajudar Se a nossa força Não vier Do próprio Deus Nós não podemos Viver Para a glória De Deus Com os nossos Próprios recursos Nós somos Limitados Nós somos Pequenos Nós somos Praguem demais Nós precisamos Da ajuda De Deus Precisamos De Ele Porque sem Ele Nós nada Podemos fazer E apesar Das dificuldades Apesar Do crescimento Que os Colossenses Estavam experimentando Na fé E na vida Na caminhada De fé De Colossenses Eles estavam Enfrentando Muitas dificuldades Muitas lutas Muitos ataques Constantes E era preciso Muito mais Do que boas Intenções Em força De vontade Para superar Os desafios Que a caminhada É reservada E continuar Honrando a Deus Os cristãos Não vivem Pela força Do seu próprio braço Eles vivem Da força Do poder Que vem com a alma Eles persistem Pela graça de Deus Tudo em nossas vidas Vem de Deus Tudo que nós temos Tudo que nós possuímos Vem de Deus Provém de Deus É graça de Deus É favor de Deus Sobre as nossas vidas E Paulo sabia disso E por isso ele ora Pedindo não apenas Para que os Colossenses Conhecessem A vontade de Deus Ele ora Não apenas pedindo Para que eles fossem Revertidos De sabedoria E de discernimento Espiritual Paulo ora Para que possuindo Todas essas bênçãos Eles fossem Revertidos E guiados Por Deus Afim de resistirem As provações E se manterem Firmes na fé Vivendo sempre Para glorificar E exaltar O nome Do nosso Deus Eu quero te convidar Nesta noite Para meditarmos Neste texto E extrair De preciosos Ensinamentos Que irão nos ajudar A viver uma vida Que glorifique E que exalte O nome Do nosso Deus E o primeiro ensinamento Que eu consigo extrair Deste texto É que nós vivemos Para a glória De Deus Quando somos Fortalecidos Pelo poder Glorioso Que vem Do alto Muitas pessoas Elas fracassam Na vida cristã Muitas pessoas Elas tropeçam Na caminhada De fé Porque tendo Viver Pelos seus próprios Méritos Ou pelas suas próprias Forças Apesar Do crescimento Diferentes Que vocês Estavam vivendo Paulo sabia Que eles não Resistiriam Aos desafios Se lutassem Com suas próprias Forças E nenhum De nós Pode resistir Sem a força Que vem De Deus Da mesma forma Que aquele povo Naquele tempo Naqueles dias Não conseguiria Suportar as dores As provações As percepções E as dificuldades Na vida Pelas suas próprias Forças Nós hoje Como igreja Do Senhor Como povo De Deus Também Não conseguimos Resistir Não conseguiremos Avançar Conseguir Perseverar Sem que a força De Deus Seja derramada Sobre as nossas vidas E Paulo ora Para que os Colossenses Sejam fortalecidos Pelo poder De Deus Em meio A alguns desafios Da caminhada Cristã O reverendo Fernando Dias Lopes Ele arrima Que a palavra Que Paulo usa Para descrever O poder Ter um poder Mencionado por Paulo Ele é referente A uma palavra grega Conhecida como Dínamis Que mais próximo Do nosso linguajar Da nossa língua Do português É dinamite E essa palavra Dínamis Ela significa Um poder Interente E ela se refere A um poder Ilimitado De Deus Além disso Paulo usa Outro termo grego Para descrever A palavra poder A expressão Kratos Que significa O poder Manifesto De Deus Isso significa Que quando Paulo está orando Paulo está orando Pedindo a Deus Para que Deus Derrame a sua força O seu poder Sobre os Colossenses Sobre a igreja De Colossos Paulo estava pedindo Para que Deus Derramasse Sobre eles Todo Poder Toda Autoridade Que estava Em Deus Ele estava pedindo Para que Deus Derramasse Sobre eles O mesmo poder Que criou Todas as coisas Do universo Paulo estava pedindo Para que Deus Derramasse Sobre os Colossenses Todo o poder O mesmo poder Que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Paulo estava pedindo Que este mesmo poder Capacitasse Revestisse A vida Dos cristãos Dos cristãos E operasse Em suas vidas Não basta Ter conhecimento Sabedoria E discernimento Nós precisamos Clamar Pelo fortalecimento Que veio Pelo poder De Deus Derramado Sobre as nossas vidas As lutas São duras As provações São intensas E nós somos Fracos Para o mundo Isso pode trazer Uma colocação Um sentido Muito ruim Mas para nós Que cremos Na palavra de Deus Nós sabemos Que essa é A segurança Da nossa vitória Pois o poder De Deus Ele se aperfeiçoa Nas nossas fraquezas Deus não apenas Mostra a sua vontade Ele também nos concede Todo o poder Necessário Para que nós possamos Viver a sua vontade Para que nós possamos Experimentar a sua vontade Em todo o tempo Em cada desafio Da caminhada de fé Nessa noite Eu oro Para que o Espírito Santo De Deus Através da sua palavra Nos convença De que nós não somos Nada De que somos Fracos e limitados De que nós Precisamos de Deus De que nós Dependemos dele De que ele É a única esperança Para cada um de nós Nós não vivemos E não caminhamos Pela nossa força Mas pelo poder Que vem de Deus Como igreja do Senhor Como povo do Senhor Nós caminhamos Nós somos bandidos De pé Nós perseveramos Pelo poder Que vem do alvo Pelo poder Que vem de Deus É o poder De Deus Que nos sustenta Que nos impulsiona Que nos dá Força de vida Para que nós Possamos continuar Honrando O nome do nosso Deus Diante dos desafios E das caminhadas Que nos aguardam Que nos esperam No decorrer da vida É graças Ao poder de Deus Que nós somos capacitados Para permanecermos Fieles a ele Em todos os momentos E em todas as circunstâncias Paulo ora pedindo Um fortalecimento Pelo poder Que vem de Deus Nós como igreja Precisamos Nos repestir Deste poder Que vem do alvo Afim de que possamos Ser capacitados Por Deus Para continuar A caminhar Honrando Agradando E bendizendo Ao nome Do nosso Senhor O segundo ensinamento Que eu consigo extrair Neste texto É que nós vivemos Para a glória De Deus Na medida Em que o poder De Deus Nos capacita E nos torna Perseverantes Sabe Perseverança Significa paciência Para lidar Com situações Difíceis Ou desfavoráveis Não faz referência Aqui a comodismo Não quer dizer A ser algo Como Mas faz referência A alguém Que permanece Fiel Fiel Em meio Às lutas Fiel Em meio Às tempestades Alguém Que suporta As dificuldades Sabendo Que Deus Está em controle De todas as coisas Que Deus Está usando De todos os meios De todas as circunstâncias De todas as situações Para formar Em nós O caráter De Cristo Cristo sabe De todas as coisas E o cristão Sabe De todas as coisas Que acontecem Que o século Cooperam Para o seu bem Mas lutas São as vezes Em que nós somos Levados Pelos problemas Pelas dificuldades Nós permitimos Que as lutas E as adversidades Levem embora A nossa paz Nós resistimos Diante das famações E nós nos rendemos Às tentações Que nos são oferecidas Todos os dias Para uma hora Para que os processos Fossem capacitados Para perseverar Não por si próprios Mas pelo poder E a força Que vem de Deus Quando os problemas Chegam Muitas pessoas Abandonam a fé As convivções E os valores Precisamos entender Que as dificuldades Elas revelam De fato Quem nós somos Elas revelam A quem nós servimos Elas revelam Onde está O nosso coração Por isso Quando as lutas Vêm Por isso Quando as perseguições Vêm Por isso Quando as dificuldades Vêm Quando nós Fugimos Quando nós Negotiamos os princípios Da palavra de Deus Quando nós Abandonamos a Deus Nós simplesmente Estamos mostrando Que o nosso coração Nunca esteve em Deus Que toda aquela Confiança Que nós Dizíamos Declarávamos ter Ela na verdade Não era tão verdadeira E tão poderosa Como nós Imaginávamos Portanto Quando os problemas Chegaram Nós somos desafiados A confiar em Deus Nós não devemos Perder tempo Murmurando Reclamando Nós Nós devemos Perseverar Pedir a Deus Que Ele nos ajude A continuar Vivendo Com fidelidade E com amor Devemos pedir a Deus Que enterramos Sobre nós O Seu poder E este poder Nos torne Perseverantes Em meio Às adversidades Em meio À caminhada De fé Em meio Àquilo que nós Enfrentamos E passamos Na nossa vida Como cristãos Nós precisamos Da força de Deus Pois nós não apenas Precisamos Enfrentar as lutas Mas nós precisamos Também Perseverar Diante das profissões E Deus Tem que chamar Como igreja A perseverar Com a fé Assim como Chamar Com os consciências Naqueles dias Um terceiro ensinamento Que eu consigo extrair Deste texto Para as nossas vidas Hoje É que nós vivemos Para a glória Em Deus Quando o poder De Deus Nos revege De toda Paciência Se perseverança Faz referência A capacidade De nos lidar Com os problemas E com as situações Adversas A paciência Faz referência Ao poder Que nos capacita Para lidar Com pessoas Difíceis Com pessoas Que nos ofendem Que nos magoam Portanto Ser paciente É não ser levado Pelas ações Dos outros Contra nós É não agir Influenciado Por aspectos E características Maliciosas Existem pessoas Que são ótimas Para lidar Com situações Difíceis Desaforáveis Mas são péssimas Para lidar Com pessoas Que tem Um temperamento Difícil Deus nos chama Para sermos Pacientes Para respondermos O mal Com o bem Para refletir Não com a nossa Natureza Pecaminosa Mas a nossa Nova natureza Forjada Na vida E no caráter De Jesus Cristo Ser perseverante É impaciente Não é fácil É por esse motivo Que só podemos Resultar Dessas virtudes Através Do poder Que vem De Deus Através Do poder Que vem Do alto Quando Nós reconhecemos As nossas Limitações Quando nós reconhecemos As nossas Fraquezas Deus derrama Sobre nós O seu poder E ele nos torna Perseverantes E pacientes Para que possamos Honrá-lo Para que possamos Abradá-lo Para que possamos Dar a ele Toda sorte De fruto E para que possamos Conhecê-lo Cada vez mais Dia Após dia Quando nós Nos rendemos A Deus Nós passamos A viver Para a glória Dele Em todo o tempo E em todas As circunstâncias Por isso Nós precisamos Como igreja Nesses dias Assim como Naquele tempo Assim como Naquele perito Na história Pedir a Deus Que nos revista Com o seu poder A igreja Não resiste Não subsiste Pelas forças Dos seus próprios braços A igreja Não resiste Pela sua qualidade Pela sua proporção Financeira A igreja Não resiste Por número de menos A igreja Resiste Pelo poder De Deus Que opera Na sua vida Que transforma Na sua vida Que molde O seu caráter A igreja Caminha Procede Persevera Quando Cristo A capacita Com o seu poder Poder eventual Afim de que a igreja Possa vencer Este mundo Como Cristo venceu Afim de que a igreja Possa vencer As formações As termações Assim como Cristo venceu E um dia Nós podemos Então Desfrutar Da presença Gloriosa De Deus Da presença Verdadeira De Deus Da presença Maravilhosa Que nos aguarda Por toda A eternidade Vale a pena Pedir a Deus Toda a força Vale a pena Perseverar Em Deus Vale a pena Sermos pacientes Em Deus Vale a pena Como igreja Do Senhor Nós nos revestimos Da autoridade Do poder Que vem de Deus E vivemos Neste mundo Vivemos neste mundo Para glorificar E exaltar Aquele que é O nosso dono Aquele que é O nosso Senhor Aquele que é O Rei das nossas vidas Aquele que é O dono da igreja É a Ele Que nós devemos Louvar Exaltar E bem dizer Para todos Sempre Amém Eu quero convidar Você neste momento A fechar os seus olhos Aí na sua casa Você que aqui Está no templo Feche os seus olhos E nessa noite Vamos ligar A nossa fé em Deus Vamos clamar A Deus Pedindo a Ele Que revista A sua igreja Com o seu poder Para que possamos Perseverar Para que possamos Permanecer Pacientes Firmes Crendo Que o nosso Deus Que o nosso Redentor Está olhando Por nós Que Ele vive Que Ele governa E que Ele Tem derramado Tem sustentado A sua igreja O seu povo Mesmo em dias Tão difíceis Mesmo em dias Tão tenebrosos Como os que nós temos vivido Hoje Feche os seus olhos Vamos orar Vamos falar com Deus Nesta noite Em nome de Jesus Pai Nós louvamos ao Senhor Pela Tua Palavra Nós louvamos ao Senhor Porque a Tua Palavra Continua fiel E autêntica Nos dias de hoje Quantos ensinamentos Preciosos E valiosos Senhor Ela tem nos dado Ela tem nos passado A Tua Palavra Tem nos sustentado A Tua Palavra Tem nos suplido Deus E nesta noite Nós aprendemos Através Dessa Palavra Que precisamos Clavar o Senhor Que precisamos Buscar O Senhor Para que o Senhor Derrame sobre nós O Teu Poder Para que o Senhor Nos fortaleça Com o Teu Poder Pai Uma Igreja Do Senhor Nesta noite Nós pedimos ao Senhor Nós clavamos ao Senhor Aqui no tempo Nos nossos lares Pai Derrame sobre nós O Teu Poder Pai Capacita A Tua Igreja Com o poder Que vem do alto A Igreja Não existe A Igreja Não subsiste A Igreja Não persevera Não permanece Péssimo Pelas Suas próprias forças Meu Pai Pelas Suas Finanças Deus Pelos títulos Implicados Carrega Que possui Deus A Igreja Resiste Persevera Subsiste Pelo poder Que vem do Senhor Tu és o dono Da Igreja Tu és a rocha Da Palavra E nós Nesta noite Clamamos ao Senhor Derrame O Teu Poder Sobre a Tua Igreja Derrame O Teu Poder Sobre cada um De nós Que o Teu Poder Nos alcance Senhor Aqui no tempo Que o Teu Poder A Tua Graça Nos alcance Nos nossos lares Que o Teu Poder Nos capacite Senhor Para vivermos Uma vida Que honra E que exalte O Teu nome Pai Em todos os lugares Em todas as circunstâncias Em todos os momentos Que nós enfrentamos Pai Em nome de Jesus Que como Igreja Do Senhor Nós possamos ser Perseverantes Deus Sustenta a Tua Igreja Ajuda-nos a continuar Fios Ajuda-nos a continuar Fieis ao Senhor Um ano E dizer O Teu nome Em meio As adversidades Em meio As seduções Deste mundo As propostas Deste mundo Deste século Pai Em nome de Jesus Que o nosso coração Esteja firmado Em Ti Que o nosso coração Esteja Alicerçado No Senhor Afim de que Quando os ventos Vierem Quando as águas Subirem Nós possamos Deus Firmarmos Sobre a rocha Permanecermos Fieles Ao Senhor De pé Louvando Bem-lizendo E honrando O Teu nome Deus Deste dias Ajuda-nos o Senhor A sermos pacientes Meu Pai A nos amarmos mais A nos respeitarmos mais Senhor A agirmos de forma Deus Sábio Honesta Amorosa Verdadeira Uns com os outros Senhor Nós sabemos Muitas vezes Os nossos maiores problemas Não são referentes A situações As circunstâncias Muitas das vezes Pessoas se levantam Homens e mulheres Deus Tentam contra a nossa fé Ajuda-nos Pai A permanecermos firmes A amá-los A fazermos a diferença Deus A durarmos Deus Com perseverança E com paciência No Senhor Aguardando Ansiosamente Pelo dia Que como igreja O Senhor Irá nos buscar O Senhor Irá nos levar Para mais perto Do Senhor Por toda a eternidade Pai Em nome de Jesus Que nesses dias A Tua igreja A 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 igreja Sendo revestida Do poder Que vem do alto Da unção Que vem do Senhor Em nome de Jesus Pai Transforma As nossas vidas Muda a história Dessas igrejas Senhor Em nome de Jesus Faz algo novo Em nosso rei Pai Pelo poder Que há do Senhor Fortalece-nos Capacita-nos Chama-nos Para que possamos viver Para a glória Do teu nome Para que possamos reconhecer Que nós não somos nada Que nós não temos nada Que tudo vem de ti Que tudo vem do Senhor Em nome de Jesus Pai Toma as tuas igrejas Nas tuas mãos Eu abençoo Essas igrejas Eu abençoo Cada pessoa que está Nos assistindo Que está afunduando Conosco nessa noite Pedindo-nos Senhor Capacita-nos Pela tua palavra Pelo teu poder Para que possamos viver Uma vida que honre Que exalte o teu nome Em todas as circunstâncias E em todos os momentos É o que eu te peço Nessa noite E te agradeço No santo nome De Jesus Cristo Amém E amém Glórias ao nome De nosso Deus Nós estamos Encaminhando Para o fim deste culto Desta noite De celebração De adoração Do nosso Deus Mas antes Eu quero Dar alguns avisos E em sequência Orar com você Antes de Entrar a bênção As nossas programações Elas continuam Ainda online Você pode assistir Os devocionais Os cultos Da igreja Pelo nosso Pagina no YouTube Também Pode acessar As nossas páginas Pelo Instagram Pelo Facebook Tanto da igreja Metodista Em Esperança Como também Da igreja Metodista Em Amado Lanário Você certamente Será abençoado Em nome De Jesus Participe E assista Cultura e conosco Que Deus abençoe A sua vida Neste tempo Em nome de Jesus Eu quero orar Com você Para encerrar Com este culto Intercedendo Clamando Pedindo a Deus Com este tempo Que nós estamos vivendo Muitas coisas Têm acontecido Ainda Há muita Muita especulação Pouca Certeza Mas nós cremos Que Deus está Com o controle De todas as coisas E eu quero convidar Você portanto Nesta noite A fechar os seus olhos Em sua casa Aqui no tempo E nós vamos Clamar a Deus Nós vamos falar Com Deus Nesta noite Clamando Colocando todas as coisas Diante dele E agradecendo também Por esta noite E por este culto Amém? Reclinem sua cabeça Fechem seus olhos Vamos falar com Deus Pai Louvado seja o teu nome Engrandecido Seja o teu nome Nós esta noite Reunimos a nossa fé Clamando ao Senhor Orando ao Senhor Entregando Pai As nossas vidas Entregando Pai A situação atual Temos vivido E enfrentado No mundo Pai Há tantas especulações Pai Há tantas Palavras A serudidas Há tantas pessoas Aplandando caminhos Direções Saídas Deus Mas nós sabemos Que a resposta certa Provém do Senhor O Senhor está Deus No controle De todas as coisas Ajuda-nos Pai A confiar E a descansar Em Ti Nós intercedemos Nesta hora Por todas as vidas Que estão enfermas Por todas aquelas pessoas Que estão enfrentando Dificuldades financeiras Deus Que estão desempregadas Orando ao Senhor Pelos idosos Pelas crianças Orando ao Senhor Por cada vida Que tem sido afligida Pessoas que estão Enfrentando Quatro severos De depressão De ansiedade Em meio a tudo isso Que tem acontecido Pai Nós clamamos Como igreja Do Senhor Pedindo que o Senhor Possa a Deus Meu Pai Alcançar essas vidas Alcançar estes corações E neste tempo Pai Cumprir os propósitos Deus Do Senhor Meu Pai Para as nossas vidas Para este menino Pai Em nome de Jesus Manifesta a Tua graça Manifesta a Tua presença Manifesta o Teu amor Pai Em nome de Jesus Alcança os profissionais Da área da saúde Reveje o Deus Com o Teu poder Guarda os livros Do mal Sustenta-os Pai Dê-lhes sabedoria Deu paciência De ser Dê-lhes sabedoria Para que possam Deus Cumprir os Seus trabalhos Deus Com dedicação Com zelo E guardados Pelo Senhor Pai Em nome de Jesus Nós clamamos Pelos líderes Políticos Da nação Pai Em nome de Jesus Pai Que possa haver Deus Neste tempo Pai Um arrependimento No meio dos nossos políticos Deus Homens que tem Usado Meu Pai De Sua autoridade De Seus cargos Deus Para Fins maliciosos Egoísticos Pai Em nome de Jesus Deus Que o Senhor Possa Deus Meu Pai Colocar as Suas mãos Pai Sobre este povo Ou dessas vidas Levando Deus Ao arrependimento Pai Levando o Pai A reconhecer Que não são nada Pai Que o cargos Preocupam Não são de prestígio Mas sim de serviço Em nome de Jesus Pai Traga a Tua paz Para a nossa nação Traga a Tua presença A Tua graça Sobre nós E que nós possamos Experimentar Deus Mesmo em dias como ele Da Tua doce presença Do Teu grande amor Da Tua paz Da Tua alegria Em nome de Jesus Nós abençoamos Dos irmãos e irmãs Da igreja metodista Em esperança Daqueles irmãos e irmãs Da igreja metodista Em amado Lanar Pedimos que a Sua bênção Que o Teu cuidado Que a Tua proteção Que o sustento do Senhor Seja sobre cada lado Sobre cada família Sobre cada vida Em nome de Jesus Pai Guarda Livra o Senhor De todo o mal Sustenta-os Pai Em nome de Jesus E que eles possam viver Deus Como povo do Senhor Como igreja do Senhor Para a glória e honra Do Teu nome Em todos os lugares Em todas as circunstâncias Pai Em nome de Jesus Nós Te agradecemos Por este culto Por esta noite Por cada vida Que está contuando Como o nosso Por cada lado Que esta palavra Onde esses louvores chegaram Pai Em nome de Jesus Toma tudo Nas Suas mãos Nós louvamos Bendizemos Meu Pai O Teu nome Seja agradecido Através das nossas vidas Deste culto Deste igreja Em nome de Jesus Nós oramos E nós Te agradecemos Amém E amém Glórias ao nome de Deus Que o grande amor De Deus Nosso Pai Que a super abundante Graça Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E que as consolações E a comunhão Do Espírito Santo De Deus Seja sobre a sua vida Meu irmão Seja sobre a tua vida Minha irmã Seja sobre esta igreja Seja sobre a igreja Metodista Em Amar Banal Seja sobre todo o povo De Deus Espalhado sobre a face Da terra Não somente hoje Mas para todo o sempre Amém Amém Glórias ao nome Nosso Deus 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 abençoe a sua semana Receba o nosso abraço Que Deus te abençoe Para agora Em nome dele Nós nos vemos No próximo culto Se assim Deus nos permitir Em nome de Jesus Deus te abençoe a sua vida 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 Deus te abençoe a sua vida